E como estamos sem fazer nada, eu lembrei que recentemente eu pintei o corredor todo de branco, a parede da casa e uma parede do muro. E eu acho que vou fazer uma moldura nessa janela aqui. Deixa eu mostrar a janela para vocês. Você vai me ajudar, né, Shai? Vai, só come, dorme, né, filho? Ah, mas antes deixa eu mostrar uma das minhas de boias que estavam no chão. Uma das minhas plantas de boias estão na frente da Rack. Hoje eu coloquei elas todas para cima, olha lá. Tem mais essa daqui nessa janela. Gente, olha o tamanho dessa barba, mas vai ficar assim hoje. Bom, deixa de enrolação, vamos lá. Mas antes, se você é novo aqui, então inscreva-se no canal, deixe seu comentário, compartilhe com mais pessoas, dê um like. Vamos fazer essa arte agora. Pintei tudo de branco, a parede da casa e a parede do muro, tudo de branco. Tá faltando uma corzinha aqui, eu acho que vou fazer uma arte. Vou fazer uma moldura aqui dos lados, em cima. Ver se eu faço uma arte aqui do lado. para ajudar, tem essa antena aqui. Vamos ver o que eu faço. E é isso, o corredor. Aos poucos eu vou ajeitando, mas por enquanto a arte vai ser aqui hoje, nessa janela. Vamos ver. Isso aqui no quartinho. A Alice, essa é a Alice. Esse aqui é o quartinho da bagunça, tem algumas tintas. Deixa eu mostrar o quartinho. Todo bagunçado. Mas é assim mesmo. Essas aqui, essas e algumas tintas que eu tenho aqui, que sobrou. Eu vou usar elas para fazer a pintura lá fora. Azul Windsor ou azul biquíni. Não sei, estou em dúvida ainda. Corrente oceânica, é um azul também. Vou levar os três azuis e os verdes. Vamos lá. Pincel, tá faltando um pincel aqui. Mas com isso aqui dá para me divertir hoje. Agora são quatro e meia. Não sei se vai dar tempo de acabar hoje. Né, filho? Não sei se vai dar tempo de acabar hoje. Vou deixar aqui. Agora vamos passar a tinta aqui Não tô em dúvida Ainda entre o azul Azul mais claro O médio mais escuro Eu resolvi passar o azul Azul biquíni Vamos ver como vai ficar Bom, agora é só esperar secar e termina a manhã Perdi a hora Era pra acordar às seis e agora são sete e meia da manhã E o sol tá muito quente Mas vamos lá E vamos mexer os pincéis Oh, é meu amor Que foi Eu vou mexer os pincéis Eu vou mexer os pincéis Bom pessoal, termino na parte da análise E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá Bom pessoal, termino na parte da tarde porque o sol tá muito quente E eu tô derretendo Olha só essas duas É o tempo todo assim A Pretinha acha que a Mil é a mãe dela Mas na verdade a Mil é a irmã mais velha Né, fia? Hum? É Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto